Quando chegou em 2017, eu descobri que eu tinha um câncer de mama. E todos os dias eu pedia, de uma forma assim, com muita fé, eu pedia e naquela ansiedade de obter uma cura, onde atendesse o meu desejo pessoal, a minha vaidade pessoal, eu desejaria acordar de uma forma que, ai, nossa, eu não tenho mais câncer, vou falar para todo mundo que eu não tenho mais câncer. E não foi assim que aconteceu. No meu primeiro exame, eu fiquei desesperada. Ai, dentro de mim, eu comecei a pedir para que Nossa Senhora me ajudasse. E eu senti alguém puxar as minhas mãos dentro da máquina. Eu achei que era a enfermeira que estava ajustando todo o procedimento dos exames. E fiquei muito aliviada ali na hora, senti uma paz no coração, mas na hora que eu saí da máquina, ela não estava. A moça estava atrás de um vidro, ela veio ao meu encontro, ela me abraçou e falou assim, ai, pode ficar tranquila, você não tem nada. Ali eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira. Quando eu levei o resultado para o médico, que ele me falou, Andréia, é um câncer de mama. Não abri um buraco no chão. A partir daquele momento, eu comecei a intensificar as minhas orações. Eu tive bastante fé. Mas que se eu não tivesse a canção nova, eu não sei se eu conseguiria essas doses diárias de fé. Uma única frase que eu ouvia por dia, ou que eu lia por meio de um livro que eu lia, que eu comprava na canção nova, da rede social, por meio de uma missa da canção nova. Se eu não tivesse essa gota diária de fortalecimento espiritual que a canção nova me deu, eu não terminaria o tratamento e não continuaria do jeito que eu continuei. Nós viemos quando eu estava no tratamento e nós viemos depois do tratamento para agradecer. Deus tinha me dado tudo aquilo que eu pedi e que eu só consegui perceber isso no final. Incessantemente eu pedia a cura, mas Ele me dava todas as vezes que eu pedia.